Da ponte pra cá, quer comandos, manda lá nós mesmo, filha da puta O moleque é desejado, lança várias diferentes Na produção é o DJ Juan ZM As paredes tem ouvido e meus pais estão em casa Vou botar mão na sua boca pra você sofrer calada Gêmeo e baixo, safado, enquanto eu te meto a vara Gêmeo e baixo, safado, enquanto eu te meto a vara Gêmeo e baixo, safado, enquanto eu te meto a vara Gêmeo e baixo, safado, enquanto eu te meto a vara Gêmeo e baixo, safado, enquanto eu te meto a vara Pásco merecer que eu faça valer a pena Pra te deixar bem tranquila, tu já sabe esse esquema E então pode se a desfazer, folhadinha remorra no pau E então pode se a desfazer, folhadinha remorra no pau E então pode se a desfazer, folhadinha remorra no pau E então pode se a desfazer, folhadinha remorra no pau E então pode se a desfazer, folhadinha remorra no pau Dá bode pra cá, quem é comandos, manda ela é nós mesmo, filha da puta O moleque é desejado, lança várias diferentes Na produção é o DJ Juan ZM As paredes tem ouvido e meus pais estão em casa Vou botar a mão na sua boca pra você sofrer calada Gêmeo e baixo, safado, enquanto eu te meto a vara Gêmeo e baixo, safado, enquanto eu te meto a vara Gêmeo e baixo, safado, enquanto eu te meto a vara Gêmeo e baixo, safado, enquanto eu te meto a vara Gêmeo e baixo, safado, enquanto eu te meto a vara Pra te deixar bem tranquila Tu já sabe esse esquema Então pode se desfazer Roladinha, rebola no pau Tchau